E aí galera, boa noite, curta bem a nossa Land Rover aí, olha que máquina, hein filho? Fecha, não é pra você? Tá vendo aí que coisa linda, que coisa fofa, tá? Curta bem o nosso carro de luxo, tá? Sabe, caminhoneta, chique pra caramba, olha pra você ver que noção aí, ó. Uma doradinha pra você ver aí, ó, coisa chique. Ai que chique, você olha dentro dela pra você ter noção aí, ó. Brindo. Cara, é tudo chique, é pra você ter ideia. Dentro dela aqui é o sensor de luz, você passa a mão aqui, ó, ó. Ai que chique, ó. Quer acender a lâmpada, ó. Ai que chique aí, ó, pra você ver, ó. Você que é chique, ó, a partida dela aqui, ó. Você vai aqui, ó, só dois toquinhos aqui, ó. Ai pra você ver que chique, ó. Levanta o botãozinho aqui embaixo, ok. Olha o rei, ó. Volta. Aqui tá o neutro, quer adiante, ó. Tá vendo?